Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Venho-vos mostrar aqui os cheirinhos que usei hoje e que usei durante a semana. Então vamos começar por jeitos duchos, tenho aqui uma seleção de jeitos duchos que utilizei esta semana. Utilizei o Radox, o Awake, Feel Awake da Radox. Podem comprar na Notino, por exemplo. É fresquinho, é para toda a família, é um 2 em 1, até dá para lavar também o cabelo, portanto. É um gel de ducho assim, fresco, lavado, que é muito agradável. Utilizei também o Isdine, compro na Mi Farma, na Atida Mi Farma. É um gel de ducho também muito bom, suave, extremamente suave. Não tem um cheiro muito intenso, é muito delicado. É mais aquele género de géis de ducho de farmácia, sabem? É muito esse género, portanto, muito bom para quem tem pele sensível. Utilizei também o Monique Spore, aliás, estou mesmo a terminar, dá para mais um ducho. O Monique Spore, pus o perfume igual, ali o perfuminho igual. Este é o Net Woman, é o rosinha. É muito bom, gostei da... Eu comprei em cofrê e gostei da consistência do gel de ducho. Utilizei também Fleur de Figuier, da Clorane, que também é um ducho que acho que é para pele sensível. Nota-se que o gel é assim, também muito suave, delicado, nem faz muita espuma, portanto, não tem muito sabão, nem nada disso. Aliás, ele não tem sabão, ele é feito 87% de produtos de origem natural, é hipoalergénico, tem zero parabéns. Portanto, tem aqui a descrição toda. É também um gel de ducho de farmácia, portanto, é quase aqui o mesmo género do Exedine. Só que este tem mais cheiro, este Fleur de Figuier. Compre também na Atida Mifarma. Utilizei também este, que é o Atkinsons, comprava na Primor, mas a Primor deixou de ter. Este é o de Golden Cologne, portanto, é da Atkinsons, é uma marca inglesa, que tem, eu acho que tem perfumes maravilhosos. Eu utilizo até também a colónia deles, Lavanda, é muito bom. Utilizei também o Serendipity da Ritual, estou a terminá-lo mesmo. Este foi uma edição limitada, com muita pena minha. Eu consegui comprar dois ou três, até, mas agora pronto, este é o último e já tem pouquinho, vai dar para mais um ducho. E hoje utilizei o da Avon, Avon Senses, este que se chama Flamingo Sunset, que tem uma mistura de ananás e com qualquer coisa assim também. É frangipane, portanto, é qualquer coisa floral também. Portanto, usei este, também já estou a terminá-lo. Mas estas embalagens são grandes, compro na Notino, portanto, duram bastante. De jeito de ducho, então, foi isto. Vou passar aqui para as colónias e nas colónias utilizei aqui duas que comprei no Auchan. Cerca de 3,90€, mais ou menos. Esta aqui é o Swing Caramel e este é o Rockwood. Este é da coleção masculina que eles têm e este é feminino. Portanto, este tem um cheirinho, este Swing Caramel, tem assim um cheirinho que lembra o Armani Sea, do Giorgio Armani. Sim, do Giorgio Armani. Portanto, utilizei este. Eu utilizo-os assim em conjunto com outros perfumes, mas também ficam muito bem sozinhos. Mas, por exemplo, este aqui, o Swing Caramel, utilizei, o misturei-o com o Zara. Com este Zara, o Zara Oriental, que tem assim um toque caramelo também, assim adocicado. Este não é propriamente um, apesar do nome dizer Swing Caramel, não é propriamente caramelo, nem cheira a caramelo. Como vos digo, é no jeito do Sea, do Giorgio Armani, do normal, na versão Outre Parfum. Portanto, fica bem misturado esta baunilha com esta baunilha, fica muito bem, fiz este conjuntinho, assim. E este, misturei-o também, usei-o misturado. Este é o Rockwood e é um perfume, como digo, masculino, que lembra um bocadinho o Million, o One Million, do Pac Rabanne. Portanto, misturei-o também aqui com este, até utilizei, assim, esta mistura do Vitória e o Luchino, a número 17 do Vitória e o Luchino, que é assim um toquinho, tem um toquinho oriental, fica muito bem misturada com outras colónias também. Mas esta, se gostam do One Million do Pac Rabanne, vejam este Rockwood, está muito bom, está mesmo muito bom, é um cheiro mesmo muito agradável. Utilizei também este, que é o Munique Sport, como digo, utilizei o gel de ducho e pus também este. Eu utilizo-o como body spray, mas ele tem um cheirinho, assim, semelhante, lembra um bocadinho o Olympia, do Pac Rabanne. E então, acho que fica muito bom misturado. Eu também utilizei o Olympia, portanto, utilizei primeiro este e depois utilizei o Olympia, mesmo. Esta é a versão ou de parfum, é o que eu tenho, é a versão ou de parfum. Portanto, utilizei no fundo este conjunto todo. Acho que foi quinta ou sexta-feira, já não me recordo. Utilizei este conjuntinho, assim, e depois pus o perfume, o Olympia, do Pac Rabanne. De colónias, ainda utilizei o Vitória e o Luchino, a número 6, que tem um toquinho, assim, pêssego, frutado. Utilizei a de limão, do Álvares Gomes, também, muito bom, fresco sempre, não é? E a lavanda, da Acbrito, que compro no continente, que gosto bastante também. Utilizo até à noite, utilizo várias vezes. Os perfumes, portanto, já vos disse, utilizei o Zara, aqui este oriental da Zara. Utilizei o Olympia, aqui os conjuntinhos que fiz. Utilizei também o Dolce Vita. Utilizei o Dolce Vita, que me apeteceu. Já não punha há um tempinho, é tão bom. Já não punha há um tempinho, portanto, utilizei o Dolce Vita, esta canela aqui, com umas notas. Eu penso que ele tem pêssego também, na composição floral. É um perfume, para mim, único, delicado, fantástico, para qualquer época, altura do ano. Utilizei também o 196 da Divine, que é similar ao Tom For, ao Tobaco Vanilha. E este se vira o meu top de perfumes Divine, top 3 de perfumes Divine, este é o meu número 1. Portanto, está no topo, neste momento, o número 1 é o 196, similar ao Tobaco Vanilha do Tom For. Falando em Tobaco Vanilha do Tom For, utilizei também aqui o Eterna, da Vicky Martín Berrocal, que também está um similar, assim, umas notas tão parecidas ao Tom For, ao Tobaco Vanilha. É que é mesmo delicioso. Eu tenho que comprar outro, aliás, porque eu já tenho pouco até, porque eu adoro. Eu, quando ponho até, por exemplo, o 196 da Divine, eu misturo-os também, porque realmente estão perfeitos, mesmo perfeitos. Tem as notas tão perto, mesmo, do Tobaco Vanilha do Tom For, que é, assim, divinal. E este perfume, conseguem-o comprar a 10 euros, por exemplo, na Arnal ou na Primor, por exemplo. É um perfume que vale muito a pena, este Eterna. Eu fico muito satisfeita com este perfume mesmo, e é mesmo para comprar mais backups. Falando em Vicky Martín Berrocal, e o que estou a usar hoje, o que pus hoje, é este. É o Eterna, só que é o Eterna número 2. Ele chama-se Amber Nights, e este, saiu agora, este ano que passou, é um perfume, assim, delicioso mesmo. É uma baunilha misturada com lavanda. É um perfume, assim, divinal mesmo, este Eterna número 2. Aliás, são os meus dois preferidos, não há dúvida, que são os que eu mais ponho. Estes da Vicky Martín Berrocal. E o Eterna número 2 é, se vocês gostam, por exemplo, do Libre, da Yves Saint Laurent, experimentem este perfume. Eu gosto da fixação deles e tudo, sou fã incondicional destes dois perfumes. Eu tenho os todos, os da Vicky Martín Berrocal, mas estes dois são, sem dúvida, oi? São, sem dúvida, os meus preferidos. Portanto, os fresquinhos são, assim, fininhos, relativamente fininhos. Temos de ter cuidado, porque tombam-se facilmente, mesmo tendo ainda relativamente cheios, tombam-se facilmente. Eu até os tenho, assim, numa prateleira um bocadinho mais baixa, para não haver perigo de, às vezes, tombarem, não é? Como está a acontecer aqui. Mas são perfumes que estão muito bons. Experimentem esta marca, Vicky Martín Berrocal, que não se vão arrepender. Custam cerca de 9, 10 euros, 12 euros, se forem cofrer. Portanto, vejam nestas lojas que eu vesti-se, Primor, Arnal, que são mesmo muito bons estes perfumes. E pronto, são, então, os perfuminhos, os cheirinhos que eu utilizo esta semana. O que estou a utilizar hoje, espero que tenham gostado. Tenham um excelente domingo, divirtam-se, descansem, aproveitem. E encontramos-nos amanhã, então, para mais um vídeo. Beijinhos! Tchau, 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 tchau.